Veja nesta edição, conheça o trabalho de uma equipe de resgate. O workshop sobre humanização do parto acontece em Belém. Secretaria Estadual de Meio Ambiente fiscaliza extração de areia em Altamira. A ação social da Catedral Metropolitana oferece serviços à população. Colégio Madres Arif Salles realiza gincana solidária. Foi liberada a queima de fogos para o encerramento do Sírio 2013. República de Emmaus realiza grande coleta para projetos sociais. Uma conversa sobre o tráfico humano que será tema da próxima campanha da Fraternidade. Hoje é segunda-feira, 30 de setembro, o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias começa falando de um trabalho difícil e decisivo para salvar a vida de muitas pessoas. Conheça na reportagem de Caroline Guimarães e Alexandre Lobato a atuação das equipes de resgate e a importância da interação de toda a tripulação. Essa não é uma situação real, mas uma simulação de um acidente aéreo. O treinamento faz parte de um curso de socorro pré-hospitalar em uma situação de resgate destinado a policiais civis e militares, além de bombeiros militares e policiais federais do estado do Pará e do Maranhão. O objetivo desse simulado era justamente fazê-los perceber essa dificuldade, sentir essa dificuldade, para que numa próxima missão real eles entendam o comportamento das equipes de resgate, o porquê que está se fazendo isso ou aquilo e assim desenvolver o processo com maior segurança. Nesta simulação o helicóptero caiu. Metade da população estava consciente e a outra metade não. O grupo de resgate fez a triagem das vítimas. A gravidade dos ferimentos é dividida por cores. No verde estão as pessoas conscientes e que conseguem andar. No amarelo, vítimas com algum ferimento mais grave. E no vermelho são as pessoas em situação gravíssima. O sargento Soeiro nunca participou de uma situação real de resgate, mas hoje garante que está preparado. Eu consegui absorver muitas coisas importantes na área do resgate aéreo. Embora eu sirva no Exército Brasileiro, a gente também possui esse tipo de resgate, mas no momento não está disponível na nossa área. Então eu fui voluntário a vir aqui e aprender algo mais com o pessoal da Força Aérea. Para quem realiza o trabalho de resgate, o curso garante ainda mais confiança. A gente agora, além de atuar como piloto, como tripulantes, a gente pode também auxiliar o médico e o enfermeiro nessas situações aí para dar uma assistência melhor às vítimas. As equipes treinadas aqui atendem todos os tipos de acidentes que acontecem no estado do Pará. No início desta manhã, moradores do conjunto Parque Verde em Belém protestaram por melhores condições de saneamento e fecharam as duas pistas da Avenida Augusto Montenegro, próximo à Avenida Independência. Houve um grande engarrafamento. Os manifestantes atearam fogos em móveis, pneus e pedaços de madeira e o trânsito chegou a ficar parado. Após negociação com a Polícia Militar, Ronda Tática Metropolitana e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, os manifestantes liberaram a pista. E agora vamos falar de saúde. Ter um acompanhante durante o parto é um direito assegurado por lei a todas as mulheres grávidas. Neste final de semana, em Belém, houve um workshop sobre humanização do parto que reuniu representantes do estado, da UFPA, profissionais de saúde e o Ministério Público Estadual. Edilene planejou o parto natural e domiciliar para a chegada do pequeno Bernardo, de cinco meses. Por conta de um problema de saúde que apresentou no período final da gestação, precisou transferir o procedimento para o ambiente hospitalar. Segundo ela, ainda assim seria possível que Bernardo nascesse de forma natural. Mesmo com o plano de saúde, ela procurou o SUS, porque foi informada pelo plano que só poderia ser custeada a cesariana. Parto normal, não. Para ela, a experiência foi difícil. Assim, a gente não esperava que ela fosse, que a médica fosse estourar minha bolsa. Se ela tivesse me avisado antecipadamente, teria conversado e de repente não teria me descontrolado porque eu sabia que ela ia fazer isso. Mas quando ela foi fazer o toque, ela já foi com essa intenção, que, inclusive, quando ela fez o toque, eu tirei novamente a mão dela e... Mas ela tentou... Deu mais uma investida para estourar mesmo, né? E aí estourou minha bolsa e foi daí que tudo ficou ruim para mim. Que eu sabia... Para mim, depois que aconteceu isso, eu já sabia que eu ia ser levada para a cesárea. E aí foi o que aconteceu. O workshop é um espaço de discussão sobre os direitos básicos das parturientes. Thaisa é doula, nome dado a profissional preparada tecnicamente para acompanhar a gestante durante a gravidez e o trabalho de parto, dando a ela, principalmente, informação e apoio emocional. O objetivo é trazer informações, pessoas de renome no Brasil, para trazer essa discussão aqui para Belém, né? Que a gente está fora desse eixo, né? Rio, São Paulo, até Recife também, que é uma cidade bem adiantada, onde as coisas acontecem. Então, a ideia é que esse workshop traga, pelo menos uma vez por ano, essas pessoas de renome nacional para atualizar os profissionais, os estudantes e também as pessoas, as mães, os pais, que querem se informar sobre o assunto. Em 2010, a rede de mulheres Parto do Princípio, que atua na defesa dos direitos da gestante ao parto humanizado, iniciou uma ação junto ao Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal vem acompanhando em relação à Lei do Acompanhante, que é uma lei de 2005, em que permite dar o direito à mãe, à partoriente, ter uma pessoa de sua confiança. Pode ser o pai da criança, pode ser a avó, pode ser a irmã, enfim. É uma pessoa de sua confiança antes, durante e depois do parto, da maternidade hospital. Então, é uma lei que garante esse acompanhamento para dar maior tranquilidade e para humanizar mais o parto. Quer dizer, alguém da família acompanhando aquele momento tão especial, isso é importante e isso dá muito mais tranquilidade e torna o parto muito mais humanizado. Fizemos uma denúncia do descumprimento da lei e viemos acompanhando durante esses anos, com a ajuda do doutor Alain, que comprou essa briga conosco, é um grande parceiro e a gente vem acompanhando a evolução disso nos hospitais. Alguns já se adequaram, outros estão relutantes, mas a gente está acompanhando de perto junto com ele. O momento do nascimento de uma criança deve ser seguro e tranquilo para a mãe e para o bebê. Recorrer imediatamente às instituições capazes de garantir a aplicação desse direito pode contribuir para o bem-estar de mulheres que ainda passarão por este momento. No momento que haveria o descumprimento, já tivemos informação disso, a família já veio no Ministério Público, e nós imediatamente conseguimos a intervenção para que isso conseguisse o acompanhante. A gente sabe que isso é muito rápido. Então, se for possível nesse momento, até porque a gente fez o trabalho de parto demora, é importante que nesse momento já possa se garantir para essa pessoa. Mas caso seja um procedimento muito rápido, passe o tempo, é importante também que após o eventual descumprimento, o familiar possa vir ao Ministério Público, possa registrar isso, para que se permita que outras mães, outras famílias possam ter esse direito garantido. Na minha situação, quando eu fui para a enfermagem, eu via, que eu compartilhei o leito na enfermagem, eu via a mulher chegar, outras mulheres chegarem andando com seu filho no colo. Eu cheguei na maca, tive que ser transportada para outras pessoas e tudo isso para mim doía. Então, assim, para a mulher que opta eletivamente, no caso, no início da gravidez, por uma cesárea, que pelo menos ela vá atrás de informações, para você realmente saber quais são as contraindicações, quais são os benefícios dessa cesárea. A mesma coisa para o parto normal. Quais são os benefícios, quais são os contras? E agora vamos falar sobre educação. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2012, a região norte tem a segunda maior taxa de analfabetismo, com 21,9% de analfabetos. Quem ficou em último lugar no PNAD foi a região nordeste, que tem 28% da população analfabeta. A taxa de analfabetismo tem se mostrado maior nas faixas etárias mais elevadas. Entre os que tinham de 15 a 19 anos, o índice foi de 1,2%. E dentre aqueles de 60 ou mais anos de idade, o índice foi de 24,4%. Outro índice preocupante na região norte é o sistema de coleta de esgotos. O estado do Pará é o quarto pior do Brasil, onde somente 6,3% dos domicílios paraenses têm acesso a esgotamento sanitário. Esses dados também fazem parte da PNAD 2012. E houve uma redução do número de residências que dispõem de rede coletora de esgoto no Pará. Das 2,178,000 casas de famílias paraenses pesquisadas pelo IBGE, somente 137,000 têm esgoto. Em 2011, eram 167,000. A campanha da fraternidade do próximo ano terá como tema o tráfico humano. E o Brasil está entre os dez países que encabeçam a lista do tráfico de pessoas no mundo. E na região norte, esse tipo de crime, infelizmente, ainda está muito presente. A repórter Caroline Guimarães conversa com a irmã Enriqueta Cavalcante, coordenadora da Comissão Justiça e Paz e membro do Comitê de Combate à Corrupção da CNBB Regional Norte 2. Caroline. É isso mesmo, Marcos. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. O tema da campanha da fraternidade do próximo ano é Fraternidade e Tráfico Humano. Tem como lema, é para a liberdade que Cristo nos libertou. E para falar sobre isso, está aqui ao meu lado a irmã Enriqueta Cavalcante. Muito obrigada, irmã. Ela que é coordenadora da Comissão de Justiça e Paz da CNBB. Irmã Enriqueta, por que esse tema? Por que a escolha desse tema para a campanha da fraternidade? Então, a igreja tem um grande trabalho no Brasil todo que envolve justamente o trabalho com esse tipo de cuidado que a igreja tem tido com relação às pessoas que são traficadas. Então, existe um intenso trabalho já. E por conta desse envolvimento da igreja no enfrentamento desse crime e o cuidado também com as vítimas desse crime, é que a igreja então decidiu ter na campanha da fraternidade de 2014, é trazer esse tema que com certeza vai dar uma contribuição enorme para o Brasil inteiro, para que possamos nos apropriar, nos aproximar dessa reflexão. Agora, o que traz o texto base da campanha? Então, o texto, ele traz toda uma reflexão justamente para que as pessoas sejam conhecedoras da crueldade dessa prática, não só apresentar o fenômeno em si, mas também apresentar uma reflexão, toda ela baseada em textos bíblicos, onde apresenta mesmo a vontade de Deus que as pessoas vivam, possam viver com liberdade, possam viver sem suas vidas serem maltratadas e vividas de uma forma como o tráfico causa, na vida de qualquer ser humano, que é uma destruição total. Agora, há um manual, né, irmã Enriqueta? O que é que diz esse manual? Então, o manual, ele vem dividido em três partes, com a metodologia do ver, julgar e agir, justamente para que as pessoas possam serem conhecedoras na parte do ver, depois a parte da metodologia que é o julgar, vem toda com essa reflexão bíblica, e a parte do agir traz várias propostas, né, como é que a igreja pode se envolver, como é que todos nós possamos contribuir, então vem uma série de sugestões de práticas concretas que a igreja vai poder fazer para ajudar as pessoas a tomarem conhecimento dessa prática criminosa, que volta a dizer que é o tráfico humano. Agora, então, esse manual serve como base para as ações da igreja e também para a ação das pessoas mesmo. Com certeza, é um texto, é um manual que vai trazer, assim, além do conhecimento, né, um aprofundamento bíblico, teológico, vai trazer também várias sugestões para que as pessoas possam contribuir e se envolverem na campanha. Agora, irmã, como é feita a elaboração desse texto base, né, porque é um texto que explica um pouquinho o que é a situação, o tráfico de pessoas, quais são os profissionais que são ouvidos, como é elaborado? Então, esse texto nós trabalhamos muito, né, nós criamos, dentro da CNBB Nacional, foi criado um grupo dentro do setor da mobilidade humana, que foi chamado GT de Trabalho de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Então, esse grupo, ele foi constituído por várias pessoas, por vários profissionais e também pessoas que têm experiência, que já fazem esse enfrentamento, para justamente contribuírem para que o texto, todo o material da campanha venha de uma forma muito consistente, mas também que possa trazer também experiências concretas, né, de pessoas que passaram por essa triste experiência. Muito obrigada, irmã Riqueta, por suas informações. Lembrando que no próximo bloco, nós vamos continuar com a irmã Riqueta e falar sobre a realidade do Estado do Pará com relação ao tráfico de pessoas. Marcos, é com você. Jovens entre 18 e 29 anos que não concluíram o ensino fundamental podem se inscrever no programa Pro Jovem Urbano, que oferece aulas gratuitas durante 18 meses em Belém. Os alunos recebem ajuda de custo e podem participar de cursos de qualificação profissional. O início das aulas está previsto para o dia 23 de outubro. Na edição do Pro Jovem deste ano, houve a inclusão de professores tradutores de Libras para alunos com deficiência auditiva. Mais informações pelo telefone 3219-3521. E agora vamos falar de preservação ambiental. A Secretaria de Meio Ambiente do Pará e a Delegacia do Meio Ambiente fiscalizaram empresas que extraem areia do Xingu no município de Altamira. Eles constataram que algumas delas estavam retirando terra de áreas não autorizadas. Algumas tiveram que ser fechadas e outras multadas. A reportagem é da nossa equipe em Altamira. A fiscalização começou ainda pela manhã. A equipe formada por dois fiscais da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, dois peritos do Renato Chave, três bombeiros, um mergulhador, um delegado e um escrivão da Delegacia do Meio Ambiente, fiscalizou quatro empresas que extraem areia do Rio Xingu e constatou irregularidades. Todas foram notificadas por extraírem areia de áreas não autorizadas. Eles usam área de APP, que ano passado a gente já esteve aqui porque foi feita uma perícia encaminhada para a SEMA e a gente já esteve nessas áreas dos extratores, né, que eles utilizam APP como área de porto, para desembarque de material. E eles foram notificados a solicitada no prazo de 90 dias para eles solicitarem a licença para essa área. Duas balsas desta empresa e mais dois barcos desta associação foram apreendidos. Os donos das embarcações ficaram como fiéis depositários delas. Nesta área conhecida como prainha, a associação também terá que retirar essa areia da beira do rio. A gente deu 48 horas, dois dias úteis, para eles limparem a área de praia. A gente considerou 50 metros a partir daqui da rua, né, da rua da Peixaria, né, 50 metros para eles limparem a praia, deixar a área livre para os banhistas. A fiscalização aconteceu a partir de uma denúncia. Segundo os areieiros, uma empresa que conseguiu licença para mais de mil hectares de áreas no Xingu, quer prejudicar o trabalho das empresas que extraem areia há mais de cinco anos. Seu Valdir questionou o tamanho da área concedida a esta empresa. Aqui depende mais de 100 pessoas aqui. Nós temos uma área no rio que é de 33,49 hectares, certo? Que é essa área que nós trabalhamos extraindo para poder comercializar. A fiscal da SEMA disse que ia averiguar a informação, mas explicou que a Secretaria Estadual dá a licença ambiental e o Departamento Nacional de Produção Mineral a licença para extração de areia, que no caso da empresa citada, ainda não começou a ser feita. O município pode dar licença até 10 hectares. Ele pode emitir licença. Só que ele está emitindo mais do que isso, mais de 10 hectares. E a partir de 10 hectares, a competência é da Secretaria de Meio Ambiente do Estado a emitir licença para extração em leito de rio. O Departamento Nacional de Produção Mineral tem o papel de gerir e de fiscalizar o exercício das atividades de mineração em todo o território brasileiro. É dever dele fazer o controle da extração dos bens minerais para que esta seja feita de forma sustentável e de forma racional. Amostras dos materiais minerais dos quatro pontos de extração de areia foram recolhidas para análise. A retirada de areia em áreas não permitidas rende multa. Eles foram autuados. Esse auto, o processo está tramitando na SEMA, está quase no final, sendo concluído. E a partir daí, da conclusão, é que vai ser emitida uma notificação dizendo qual é o valor da multa. Termina hoje o prazo para a entrega da Declaração do Imposto Territorial Rural de 2013. Uma guia com perguntas, aliás, um guia com perguntas e respostas está disponível na página da Receita Federal na internet. E o programa do computador para o preenchimento da declaração também está na página da internet. Para transmitir a declaração, é necessário instalar no computador o programa Receita Net, que está disponível no site. E você acompanha ainda nesta edição. Foi liberada a queima de fogos para o encerramento do Sírio 2013. República de Emmaus realiza a grande coleta para projetos sociais. E vamos continuar falando sobre tráfico humano e a campanha da Fraternidade de 2014. Não saia daí! A Universidade da Amazônia abriu hoje as inscrições para o processo seletivo 2014. São mais de 3.500 vagas distribuídas em 33 cursos de graduação. As inscrições poderão ser feitas até o dia 24 de outubro no portal www.unama.com.br. O SESUPA também abrirá seu processo seletivo a partir do dia 4 de outubro. A prova da Unama será aplicada no dia 10 e a do SESUPA no dia 17 de novembro. E vamos retornar com a repórter Caroline Guimarães, que está com a irmã Enriquita Cavalcante, coordenadora da Comissão Justiça e Paz e membro do Comitê de Combate à Corrupção da CNBB, falando sobre tráfico humano, que é o tema da campanha da Fraternidade de 2014. Caroline. É isso mesmo, Marcos. Infelizmente, o tráfico humano é um dos principais crimes presentes no Brasil e aqui no Estado do Pará. Quem quiser participar desse bate-papo pode ligar para o 4006-9211. Irmã Enriquita, qual é a realidade do Estado do Pará dentro desse crime, da realidade desse crime? Então, o Estado do Pará é um estado que faz parte, que nós chamamos de rota. O Amazonas, Pará e Maranhão são estados que estão contemplados dentro da rota, principalmente das pessoas que são traficadas para Suriname, pelo fato de estarmos muito próximos, e o Amapá também. Lamentavelmente, hoje, nós temos uma realidade preocupante, porque o tráfico de pessoas, o tráfico humano, ele acontece de uma forma silenciosa. É um crime desconhecido. As vítimas não conseguem se identificarem como vítimas. E o Pará, ele traz um quadro que, lamentavelmente, nós temos uma carência no Brasil inteiro, que são registros. E nós não temos com precisão dados de quantas pessoas estão desaparecendo e estão sendo traficadas. E o Pará está dentro desse contexto, desse crime. E, como eu falei antes, lamentavelmente, as pessoas não conseguem identificar, inclusive os aliciadores, que cometem essa prática de uma forma muito... São pessoas muito agradáveis, que chegam com muita facilidade. É muito difícil definir. É muito difícil você... Reconhecer esse convite. Inclusive, reconhecer também os aliciadores, que são pessoas que chegam de uma forma muito simpática, tanto para a vítima como para as famílias das vítimas. E acabam colocando as pessoas num jogo sujo, enganoso, e as pessoas que hoje estão desesperadas, principalmente aqui no estado do Pará, que é a realidade onde nós atuamos de uma forma muito precisa e muito presente. A CNBB, a Comissão de Espaço, tem sido essa porta de entrada, de recebimento de muitas denúncias. E o que nós conseguimos identificar é que as pessoas, lamentavelmente, estão caindo nessa rede criminosa, na armadilha, e não conseguem se reconhecerem e nem perceberem, por conta de um desespero. Querem mudança de vida, querem melhorar a qualidade de vida, querem viver melhor. E quando chega uma proposta enganosa, aí as pessoas caem com muita facilidade, muita. Agora, dentro dessa questão da denúncia, o Rodrigo Murilo Souza, do bairro do Tapanã, ele quer saber como faz para denunciar, se a pessoa de repente conhecer alguém que sofreu esse crime, como faz para denunciar e de que maneira que a CNBB atua nesse sentido? Então, é muito importante a participação da sociedade justamente nesses canais que existem. Por exemplo, tem um número que é 180, você pode denunciar. Se quiser denunciar diretamente, a CNBB, a Comissão de Espaço, eu falei antes, ela é essa porta de entrada. Quando é crime praticado no interno, a gente chama interestadual, aí nós encaminhamos imediatamente para a polícia civil, que dá conta com muita precisão. Hoje nós temos uma delegada que está atuando de uma forma muito séria, muito capaz, que é a delegada Simone. E quando é crime internacional, a gente encaminha imediatamente também para a polícia federal. Então, é fácil participar, contribuir. É sempre bom saber que as pessoas que denunciam, elas não precisam se identificarem, a gente consegue manter a privacidade do nome da pessoa, mantê-la no anonimato. E é importante a participação da sociedade, porque hoje nós temos uma preocupação muito grande. Aqui no estado do Pará, nós temos muitas crianças que estão sendo envolvidas. Hoje, 86% das pessoas traficadas são justamente crianças de 10 até 20 e poucos anos, 22 anos, e são crianças, adolescentes e mulheres. Então, hoje é o grupo mais vulnerável a esse crime. Agora, irmã Enriqueta, qual é o principal motivo? Já que mais de 80% das pessoas traficadas são crianças, qual é o motivo, qual é a finalidade? Então, eu não tenho dúvida, e nós temos feito muito essa reflexão, que um dos pilares que sustenta a escravidão moderna, que o tráfico de pessoas é uma forma de escravidão moderna, é justamente a desigualdade social. A miséria não tem dúvida nenhuma que ela é uma das principais causas. Então, quando as pessoas não têm como dormir bem, quer dizer, não morar bem, comer bem, que não tem perspectiva nenhuma de futuro, aí chegam as propostas enganosas, porque só quero alertar e dizer assim, são sempre propostas enganosas. As promessas chegam de uma forma muito bonita, mas quando chega no local, é um desastre total. Mas a finalidade seria exploração sexual? A maioria, a porcentagem maior das pessoas traficadas é para fim de exploração sexual, é para o mercado sexual. Muito obrigada, irmã Enriqueta. Então, só lembrando, o tema da campanha da fraternidade do próximo ano é fraternidade, tráfico humano, é trazer à tona, é trazer para a sociedade essa realidade ruim que é o tráfico humano. Muito obrigada, irmã Enriqueta, por conversar conosco. Marcos, é com você aí no estúdio. E agora, notícias do Vaticano. Os papas João Paulo II e João XXIII serão canonizados no dia 27 de abril de 2014, Festa da Divina Misericórdia. O anúncio foi feito hoje pelo Papa Francisco em reunião com todos os cardeais presentes em Roma, dentre eles, dois brasileiros, Dom João Brás de Avis, prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, e Dom Raimundo Damasceno, arcebispo de Aparecida e presidente da CNBB. Os dois pontífices e futuros santos foram importantes para a vida da Igreja Católica do século XX. João Paulo II foi Papa entre 1978 e 2005 e João XXIII entre 1962 e 1965. Uma ação social promovida pela Catedral Metropolitana de Belém ofereceu serviços como emissão de documentos e atendimentos de saúde à população. Para quem precisou de documentos... Segundo a via da certidão de nascimento do meu irmão, ele veio, pegou a senha, e eu estou aqui para tirar a segunda via dele, porque fica difícil de tirar, porque está a R$ 70,00 uma segunda via. E como é ação social, ajuda muito a gente. A carteira é profissional, porque eu perdi a mini, preciso urgente de uma nova. Para quem procurou atendimento de beleza também. Olha, muito bom, bem que eu estava precisando cortar meu cabelo, aproveitar a oportunidade, né? E esse projeto também é um projeto social que todo mundo gosta, né? É, como dizer, gratificante para eles e para nós. Muito bom. Higiene para o carro. Tem a agradecer, né? A expectativa dos organizadores era atender cerca de 4 mil pessoas na ação que já acontece há três anos, sempre numa data próxima à festividade de Santa Maria de Belém. O objetivo principal é levar o que nós aprendemos na igreja, evangelizar. E só se evangeliza através da prática. Então é esse o serviço. A igreja nos encaminha para a solidariedade. E a solidariedade é feita aqui. O planejamento acontece com bastante antecedência e é um trabalho intenso. A nossa reunião, ela realmente acontece aproximadamente há uns 4, 5 meses atrás. Mas o planejamento já é feito um ano antes na nossa paróquia. Já sabemos a data que será realizado o evento. Já sabemos o que pretendemos levar para o evento. O que nós conseguimos é, depois da reunião, é viabilizar os serviços, né? Nós mandamos os ofícios, comunicamos às empresas e depois contactamos para saber a resposta de quem é que vem. O resultado da ação é gratificante para quem recebe atendimento, para quem organiza e também para os que se voluntariam prestando serviço. Bem gratificante, porque assim, nós sabemos que todo mundo pode fazer alguma coisa, mas a gente começou, nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Então é muito importante isso, sim. Sírio de Nazaré, a exposição Mantos, Religiosidade e Fé está aberta à visitação pública até o dia 11 de outubro no Espaço Cultural Sesc Doca, em Belém. A mostra foi organizada pelo estilista e artista plástico Luiz Langer e revela uma perspectiva do sírio através dos mantos, mostrando o valor histórico, religioso e cultural dessa tradição mariana. A mostra reúne sete mantos grandes e 30 menores que são usados durante as peregrinações. A entrada é gratuita. Há cinco anos, o Colégio Madres Arif Salles, em Belém, realiza uma gincana solidária para tornar o sírio de famílias carentes mais feliz. A ação também ensina os alunos a serem mais solidários. Confira na reportagem. Na portaria, diversas cestas básicas que se estendiam até o ginásio. Os produtos são fruto do trabalho em equipe dos alunos do Ensino Fundamental da Escola Madres Arif Salles, no Guamá, e faz parte da gincana solidária. O objetivo é mobilizar a sociedade ao entorno do colégio, não só a comunidade interna do colégio e fora do colégio, mas, sobretudo, a questão da solidariedade dos alunos, compreender a necessidade de ajudar o próximo. Para vencer a gincana, as equipes devem seguir alguns critérios. Essa tarefa social está relacionada a criar cestas básicas. São 25 cestas básicas por equipe e 25 kits de limpeza e higiene. E esses kits e essas cestas vão exatamente ajudar casas que são assistidas pela congregação da escola e também a comunidade em geral ao entorno do Guamá. Nesta gincana participam os alunos do Ensino Fundamental. São cerca de 500 estudantes, crianças e adolescentes que formam cerca de 22 equipes. Aqui eles brincam, interagem, participam e se divertem. Mas não é só isso. Eles também desempenham um importante papel social. Cada ano a gente deve se esforçar mais porque cada dia que passa tem mais gente precisando nas ruas e é isso que a gente... a gente... a nossa intenção. É receber alimentos para a gente doar depois para quem precisa. A solidariedade das equipes da gincana contagiou até quem não participa mas deseja fazer uma boa ação como a pequena Camille que perguntou ao professor Hélder se podia ajudar doando uma cesta básica. Eu gostaria de ajudar as pessoas que não têm coisas para se alimentar. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém liberou a queima de fogos no encerramento do Círio 2013. A licença ambiental concedida pela SEMA a diretoria da Festa de Nazaré determina os componentes químicos dos fogos e a intensidade máxima do som durante o círio musical que acontecerá de 13 a 27 de outubro. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos, segundo o Ministério Público Estadual a queima dos fogos pode causar a morte de alguns pássaros que se abrigam na Praça Santuário. Mas o estudo realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente não encontrou dados científicos que comprovem isso. A diretoria da festa de Nazaré terá também 15 dias após a festividade para dar destino adequado ao lixo gerado pela queima dos fogos. No sírio musical serão permitidos 8 alto-falantes com intensidade máxima de 60 decibéis de acordo com o que determina a Lei Municipal para Eventos Noturnos. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. Aconteceu neste domingo em Belém a grande coleta de Emaús. A ação se realizou em 10 bairros da capital paraense e arrecadou objetos, roupas e alimentos para a República de Emaús que atende centenas de jovens. A arrecadação acontece há 40 anos e surgiu a partir de uma necessidade da República de Emaús. A República atende hoje cerca de 1.500 jovens nos projetos sociais. O trabalho do movimento de Emaús é visar a garantia de direitos da criança e do adolescente junto às famílias das famílias que estão realmente necessitando de um amparo social. Nós trazemos essas crianças do bairro para dentro do movimento de Emaús para eles aprenderem algum ofício. São 40 equipes compostas por 12 pessoas. A maioria são voluntários que participam da grande coleta de Emaús que já acontece há 40 anos. O que sustentam o Emaús são projetos sociais do governo do Estado, alguns são vindos de fora, fora do país, só que não são suficientes para garantir. Então nós fazemos essa coleta, fazemos a restauração dos produtos que é para poder nós vendermos para garantir esses gastos mais rotineiros que o Emaús tem. O que é recolhido aqui ajuda na formação profissional de meninos que trabalhavam nas ruas e auxilia na manutenção do trabalho da República de Emaús. São em torno de 12 funcionários que trabalham fixamente lá na coleção de todos os itens. Tipo, eles fazem a separação do que é bom, o que dá para reciclar, o que não dá para reciclar, o que é sucata, enfim, o que dá para consertar, eles consertam e a gente faz a feira. Diego é voluntário. É o quarto ano que ele trabalha na coleta. Conheceu o trabalho através do pai. Porque é um trabalho interessante, que tira crianças menores das ruas, trabalhando nas oficinas. Também é um trabalho para a alma, porque a gente também fica com os ânimos renovados. Quem doa traz no coração um sentimento de satisfação, como o Matheus e a dona Ana. Era muito tempo que eu queria, estava juntando, arrecadando, juntando aí, casa para a gente dar. A gente espera essa oportunidade hoje. Aí eu estava sentada lá na sala, quando passou o pessoal e eu... Atualmente, é meio difícil as pessoas se movimentarem para fazer algo bom. E esse movimento de Emmaus é algo bem solidário, algo que todos deveriam ajudar. E assim como as outras pessoas deveriam fazer, eu estou fazendo a minha parte. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento, no número 40069211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho